Fala galera, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Algumas pessoas me perguntam qual o tempo que demora para o Fortnite abrir no Switch Lite completamente. Então dessa vez eu vou abrir do início, geralmente eu já mostro o jogo rodando. Então você não tem um tempo real de quanto tempo demora para abrir. Desculpa se saiu o som do ventilador aí, porque está muito calor aqui no Rio. Inclusive estou aproveitando para gravar agora de manhã rapidinho, aproveitar que está fresquinho aqui. Está muito quente. Quem quiser só ver a gameplay e vocês podem ir lá para frente, tá? Hoje eu vou mostrar o Lego Fortnite no Switch Lite. Porque essa temporada do Fortnite eu já mostrei como está rodando. Então falta o Lego, que está sendo o modo mais jogado do Fortnite desde que chegou. Sempre cheio, inclusive eu mesmo estou jogando direto. Então eu sei que muita gente tem curiosidade para ver como roda no Switch e se roda no Switch. Tem gente que está falando que não roda. Então hoje eu vou mostrar para vocês como o Lego faz. Se eu desculpa que eu não explico, se alguém ficou surdo. Vamos lá. Lembrando que o meu Fortnite está no meu cartão SD. Ele é um SanDisk, tá? De 256 GB. Classe 10, se não me engano... Classe 10 A1. Coisa assim a velocidade dele. Nas especificações diz que tem 130 de escrita e 120 de leitura. Ou seja, é um cartão rápido, né? Eu não sei qual é a taxa de velocidade da memória padrão do corte do Switch. Mas creio que não seja tão mais rápido que esse cartão, não. Deve ser bem pareio. Inclusive para quem pergunta como é que eu estou jogando no Switch nesse momento. Eu estou usando aquele controle que eu já mostrei no canal. Que é um controle que eu peguei no Mercado Livre. Baratinho, cento e poucos reais inclusive. Então assim, sempre que eu abro o que eu vou direto no Fortnite como está agora. No Lego, quer dizer. Ele dá essa carregada dessa interface de baixo. Como vocês estão podendo ver agora. O Lego está com 520 mil pessoas. É o modo mais jogado. Então como eu falei. Ele é o modo mais jogado desde que chegou. Então muita gente tem curiosidade para saber se roda ou não aqui. E sim, roda. Vou agora entrar aqui no mundo. Vou compartilhar com uma amiga. E agora vocês vão ter o tempo de load, né? Mas não chega a demorar tanto não, tá galera? E sobre a estabilidade. Eu percebo que ele é bem estável, tá? Porque eu sei que o Battle Royale. Se tiver muita gente tretando, muito tiro, muita bomba e tal. O jogo dá uma quedinha assim. Não chega a ser tanto nessa temporada. Eu percebi que o jogo está bem mais liso no Switch. Porque eu já joguei algumas partidas aqui. Já me meti em squad. Com muita gente atirando pra lá e pra cá. E era uma ou outra queda. Bem raro, inclusive. Entendeu? Já o Lego Fortnite eu não tive nenhum até hoje. Talvez apareça alguma no vídeo agora. E se aparecer vai ser novidade pra mim também. Mas... Eu estou jogando esse modo há muito tempo. E eu não tive problema nenhum. Outra coisa. O meu Switch não está na tomada. Quando bota na tomada ele libera um pouquinho mais de força. Então... Né? A estabilidade fica melhor. Mas eu estou jogando fora da tomada. Até porque um Switch Lite... Switch Lite é pra gente usar como se fosse um portátil mesmo, né? Então vamos simular um portátil. Pra quem pergunta também. Por que eu gravo com o celular? Porque o Switch Lite não passa vídeo. Então não adianta eu ter uma placa de captura se eu não conseguiria pegar. Tem que ser pelo celular mesmo. E aí está o jogo. Load. Pelo que a gente percebeu aí. Deve ser uns 20 segundos mais ou menos, né? Agora ele está reclamando da internet. Rapaz da internet, tá? Antes que vocês falem. Pô, você falou que não está travando nem nada? Não está. É aqui em cima, ó. É a internet. Não sei se o Switch está na internet certa. Porque às vezes ele muda sozinho. Como é que eu estou... Como é que eu confundo esses botões ao contrário do Switch aqui? Pronto. Pô, o cara está bem na porta. Como é que eu vou abrir a porta com esse cara aqui? Sai daí, irmão. Sai, sai, cara. Sai da frente, irmão. Eita, NPC burro, velho. Estou vendo aí como é que está a vírgula aqui do meu Lego Fortnite. Como eu falei, eu estou jogando o Lego Fortnite. Mas a gente pode ver a velocidade, ó. Bem tranquila. Não tem problema, tá? Eu não sei qual a internet o meu Switch está pegando, porque eu tenho dois Wi-Fi aqui. Provavelmente deve estar pegando o Wi-Fi de baixo. Pois está dando a ser mesmo exemplo de conexão. Ou entrar numa caverna, que é o que a gente vai mais fazer nesse jogo, né? Para poder pegar recursos. Então, só para mostrar para vocês como é, tá? Vou tentar não demorar muito. Tem dois NPCs aqui fora. Que eram para estar lá dentro, né? Essas duas meninas que a gente contratou aqui, né? Aliás, para quem quer uma dica de Lego Fortnite. Tentem criar um ponto em que você tem acesso ao calor, que é ali, ó. Que é a área do deserto, onde está aquela torre lá no final. E ao frio, que é ali, ó. Onde está o gelo logo ali. Eu estou a mais ou menos dois minutos de cada um. E acredite, nesse jogo tem minutos de verdade. Porque para mim chegar nessa área que eu estou aqui, foi quase duas horas andando no mapa inteiro do Fortnite. E eu não estou brincando. Vou mostrar a localização para vocês que eu estou, ó. Eu estou na Pradaria. Menos 1.62. Menos 2.48. É lá embaixo, tá, galera? É bem lá embaixo do mapa. O mapa não chega aí lá em cima, ó. Mas a minha primeira base... Nem mostra. Nem consigo chegar e mostrar para vocês. A minha primeira base foi lá em cima, tá? Até eu começar a entender como é que jogava e tudo mais, eu percebi que ficou isso. Aí eu procurei um lugar que estivesse perto do frio. Que é ali, onde está o gelo. Que também estivesse perto do calor. Que é ali, ó. Onde está o deserto. Tem coisa que eu posso mostrar para vocês o deserto. Logo aqui, ó. Até apareceu um arco-íris ali. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Que toda hora a minha boneca tem fome. Eu creio que o de vocês também, né? Parece coisa do jogo, né? Infelizmente, o melhor bug do jogo tirado, que era do baú, né? Para consertar as armas. Quem usou, usou. Quem não usou, se ferrou. Para quem quer saber como a mãe entra nos lugares quentes e frios, vocês precisam de coisa específica. Por exemplo, para entrar ali, eu preciso do meu amuleto. Como é que abriu? Aqui. Esse do meu amuleto, que é esse aqui, ó. Ele me dá resistência ao calor, tá? Altas temperaturas. Mas ele sozinho, não adianta. Eu ainda assim, preciso desse milkshake aqui, ó. Que é o milkshake de fruta neve. Ele me dá 10 minutos de proteção no calor. Então, eu consigo entrar nas partes quentes pelo deserto. Para as partes frios, eu ainda não tenho amuleto. Eu tenho o que fazer. Mas tem, sim, um amuleto que te protege do frio. E também tem a fruta picante, que não está aqui. Mas vocês já assustam, tá? O que que o jogo fez? Nas partes de calor, como é aqui. Você acha fruta para a parte de frio. Então, aqui tem a pimenta. Provavelmente, vocês vão ver a pimenta em algum lugar por aqui. Sempre tem. E na parte frio, quer dizer, é isso mesmo. Aqui tem a pimenta. Não, aqui não tem a pimenta não. Aqui tem fruta neve. Ele ajuda no frio, que é aquela parte de lá. Se eu for pra lá, vai ter pimenta. Que aí me protege na parte do calor. É tudo ao contrário. Pronto, ó. Aqui já é a parte de calor. Vocês estão podendo ver. Geralmente, fica aquele bichão aqui, ó. Ah, dá até ali ele, ó. Tá vendo? E qual o lance aqui? Eu uso muito ele pra coletar recursos, tá? Vou até mostrar pra vocês, ó. Eu não tô com flecha agora pra atrair ele. Mas só de ele me ver, ele já vai vir atrás. Ele sai quebrando tudo ao redor. Já matei vários deles. Ele dá... Escama bruta. Ó. Ele vai me ver. Ó. Vai começar a me atacar. E vai quebrar tudo ao redor. Com isso... Eu pego o recurso, por exemplo. Isso aqui é madeira macia. É só ir lá e pegar agora, ó. Ele tá quebrando tudo pra mim, tá vendo, ó. Ó. Madeira macia. Madeira normal. Tá vendo? Só tem que ter cuidado que ele é muito forte. Pra matar ele, geralmente, eu uso o arco e flecha. Eu fico só metendo flecha nele de longe. Porque ele é forte. Coisa de dois golpes, meu sangue vai embora. E eu tenho bastante coração. Ó. Ele viu? Vai me atacar de novo. Essa cuspira dele aí, um de saco. Ele cospe, se não me engano. Tem um que ele sai correndo. E tem outro que ele dá um soco. Aí é só você atrair ele pras estruturas, ó. Porque ele vai quebrar tudo aqui. E você vai catando tudo depois. É o melhor uso pra esse chefão chato. Aqui, irmão. Só atrás de tudo. Ó. Ele vai cuspir. Ele vai quebrar as coisas. Agora vem pra cá. Até por isso esse aqui não tá morto ainda. Porque eu deixo ele aqui pra ele quebrando as coisas e me dando recurso. Entendeu? No NPC, às vezes, vai lá brigar com ele. Mas é isso, ó. Ele vai quebrando tudo pra mim e eu vou só pegando as coisas. Me escondo atrás das coisas. Tá vendo? Aí ele vai cuspir. Vai quebrar esse cacto aqui, ó. Ó. Me acertou. Isso aí já mostra pra vocês o que eu falei. Ele é perigoso. Eu tava com o sangue quase cheio. Mas como é aqui perto da casa, é super de boa. Por isso que eu não ligo de morrer aqui. Porque eu vou ali pegar a bolsa rapidinho. Mas vocês entenderam o truque, né? O truque era esse, né? Vou mostrar pra vocês que pra usar ele, pra pegar recurso pra você. Eu morri no calor? O calor tá logo ali, ó. É só ir lá, pegar a mochila e volta. Então, usem ele a seu favor. Ali não é tão bom, porque ali tem poucos recursos, como vocês puderam ver. Embora ele me deu madeira macia e tal, né? O bom é quando ele tá em áreas assim, ó. Com muita pedra. Inclusive, sempre tem um lado de lá também. Porque você deixa ele quebrar as pedras todinhas. Você pega um monte de granito, pega um monte de madeira. Entendeu? Cadê ele? Tá pera na minha mochila, não, né? Vou ver ele até aqui. Nem tô vendo ele, mas... Mas daqui a pouco ele aparece. Até ele ir pra lá, ó. Geralmente ele fica por ali, ó. Minha mochila tá aqui. Aliás, vocês viram que ele é bem mentiroso, né? Porque ele sequer acertou esse golpe de mim. Do nada veio na minha cabeça. Mas beleza, jogo. Vamos lá. Pronto. Peguei a mochila e vou voltar. Minhas coisas estão todas aqui. Deixa eu só botar o... Isso aqui logo na mão. Porque será necessário. E a picareta mais gasta. Na frente. E aqui o martelinho também. Eu não vou na caverna de trás. E vocês me repararam que aqui tem uma caverna, né? Porque essa caverna é do calor. Assim que eu entrar, meu brinco vai começar a falar que tá morrendo de calor e tal. Então, eu não vou durar muito lá dentro sem os recursos necessários. Eu posso até entrar só pra matar a curiosidade de quem nunca foi nessa caverna de calor. Pra quem nunca veio nessa parte do jogo, eu posso até mostrar pra matar a curiosidade de vocês. Mas já tá escrito ali, tá vendo? Você está com calor. Eu só não vou perder muito sangue porque eu tenho amuleto. Mas você perde sangue aqui, viu? Podem reparar em cima que vai começar a cair aos pouquinhos, ó. Aqui tá as caras que eu fiz ontem que eu tava coletando recursos aqui. O que dá aqui? Aqui dá amber, né? Amber, tá? Dá um tal de... Cara, esqueci. Dá gema bruta, também dá aqui. Tem um explosivo, ó. Ali é o amber. Tem um explosivo que vem dos bichinhos que se exploram sozinho. Que é... Acho que é metal, explosivo. Um negócio desse assim. Também dá aqui dentro. E dá um azul, que é obsidiana. Também dá ali dentro. Obsidiana. Então, são os recursos que eu vi até hoje, tá? Pode ter outros, mas dos que eu vi até hoje, tem esses daí. Que dá aqui nessa parte do deserto. Na parte do frio, eu não cheguei aí. Como eu falei pra vocês, eu não tenho os acessórios recomendados pra ir no frio. Então, eu não cheguei a explorar de verdade o frio. Mas o pouco que eu fui lá, eu vi que tem lobo de gelo e tal. Mas, não sei como é a situação das cavernas. Como vocês podem ver, o gráfico é muito bonito. Pra quem acha que ele é equivalente ao gráfico baixo do PC, ou algo do tipo, não é. Vocês podem reparar pela grama. Porque o gráfico baixo do PC, a primeira coisa que tira é grama. Já que grama pesa muito nos jogos. Então, sempre tiram grama e reduzem sombra. Aqui não, ó. Você pode dar um matinho aqui certinho, ó. Tá vendo? Tá a graminha aqui de boa. Eu acho, pelo que eu andei notando do PC, esse jogo no Switch roda mais ou menos no médio. No gráfico médio do PC. Só que, claro, com coisas reduzidas. Por exemplo, a resolução do jogo provavelmente não deve ser. Aqui na telinha tá em HD, porque a tela é HD. Na TV, pra quem tem Switch maior, não sei como deve ser. Mas eu acho que não deve ficar em Full HD, não. Aliás, essa travada que deu agora é do servidor, tá, galera? Esse jogo, eu jogo o Lego Fortnite há muito tempo e volta e meia dá uma travada de servidor. Tá, tem uma caverna por aqui, mas eu não estou lembrando onde é. Ah, achei. Aqui, ó. Vamos lá. Essa caverna é logo perto da minha base. Eu venho sempre aqui pra ele pegar a granita. Garita não, é mármore. Vou pegar mármore. Quase não tem muito inimigo aqui, porque eu já matei mal aí. Esses que apareceram agora são os ossos, mas é porque tá de noite, né? Mas geralmente na... Nas cavernas tem muita bicho normal. Nem osso, não. Minha NPC tá sem arma. Eu só tenho picareta pra dar pra ele. Paralona... Tá bom. Aqui também tem muito raiz, tá? Pra quem precisa de raízes, são essas paradas que ficam por aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não lembro, mas acho que esse aqui já é a raiz. Deixa eu ver. É, esse aqui é a raiz, ó. Pra quem quer raízes... São essas paradinhas aqui. Olha lá, raízes, viu? E pra quem quer mármore... Mármore eu vou mostrar pra vocês onde tá mármore. Quer dizer, onde tá não, né? O que é, né? O que é. As cavernas são diferentes umas das outras. Então, vocês têm que procurar mais. Mármore é essezinho aqui, ó. Cadê? É uma pedra mais branquinha. Ela é mais branquinha. Mais branca não. Mais cinza, na real. E cinza clarinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando a gente quer mostrar as coisas, nunca aparece, né? Ali em cima, ó. Tá vendo? Porque ali é mármore. Deixa eu ver se eu acho que foi. Ó, esse aqui de cima, ó. É tudo mármore. A gente pode fazer uma escada pra subir e pegar. Ou procurar mais na caverna, que sempre tem no chão também, tá? Pelo chão você sempre tem. Aqui não tem tanto, porque... Já peguei quase todos os recursos dessa caverna aqui. Ainda mais que é do lado da minha base. Mas aqui, ó. O que tem? Como é que tem que usar a picareta? Aí, ó. Tá aí o mármore, tá vendo? Pra quem queria mármore, ó. Mármore é esse aqui. E é isso. Nessa caverna aqui, basicamente, só tem mármore e raízes. Não tem muitas coisas, não. Tô só dando uma rola aqui pra vocês verem. Tá até uma escadinha ali também, ó. Deixa eu pegar mármore, como eu falei, ó. Aqui, ó. Tá mais caro aqui, porque... Vocês podem ver, ó. Tem até mármore ali, tá, né? Eu subi pra pegar bastante. Mas lá na base já tem mais de 300 mármore, então não é necessário. Mas aí, tô só explorando aqui pra vocês verem. Porque é uma das coisas que a gente mais faz no LEGO Fortnite, né? Que entra nas cavernas e tal. Então, vocês já viram a luta com o chefinho lá, que ele me matou. Vocês viram que foi tudo fluido. Não tive travada, não tive nada. Foi tranquilo. E aqui na caverna não podia ser diferente, né? Vocês tão vendo que tá super de boa de jogar. Ah, aqui tem mais mármore ali, mas aqui, ó. Vou até jogar uma bombinha ali que eu tenho dinamite aqui. Ah, não. Acho que a dinamite vai bater ali e vai voltar. Não vai dar certo, então. Eu esqueci que a dinamite quica. Mas, enfim. Pra quem quer mármore, como eu falei, tem aqui. Eu mostrei pra vocês onde fica a minha base, né? Pra quem quiser replicar. E a dica que eu dou é justamente o que eu falei. Fica perto de um ponto frio e ponto quente. Porque tudo que você precisa no jogo tá nesses dois pontos, tá? Então, dependendo de onde você vai criar a sua base. Aí você vai precisar de Amber. Amber é só no deserto. E o deserto, cara, é muito longe. Como eu falei, a minha primeira base. Pra chegar no deserto é coisa de 40 minutos andando. E é 40 minutos no tempo de verdade, né? Do tempo do jogo, não. No tempo real mesmo. Do mundo real. 40 minutos. Vocês não tão andando. Vocês não tão ligados. E já teve item que eu precisei pra melhorar minha vila. Que ficava na parte do ponto do frio. E é como eu falei. É mais sei lá quanto tempo andando. Bom, como vocês perceberam, eu vim parar em outro ponto, né? Porque a caverna tem... Essa caverna, se não me engano, tem 3 ou 4 saídas. Tem 3 ou 4 saídas. Mas eu vim parar. Vim parar na saída de cima. Deixa eu ver aí. Atar esse bomba aqui que tá enchendo meu saco. Vim parar na parte de cima, né? Minha casa tá pra onde? Tá pra baixo? Tá pra aqui. Tá pra aqui. Tá pra baixo. Tá literalmente atrás de mim. Nessa direção aqui. Bom, vai ver que tá... Cadê o escudo? Bora. Pra cá. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho na parte fria também. Mas como eu falei, eu não tenho recursos pra ir lá. Então, eu vou começar a perder sangue. Mas só pra mostrar pra vocês como é também. E a caverna no frio, nem pensar. Porque se eu entrar na caverna, eu burro, tá? Porque como eu já não tenho amuleto que me proteja... Porque o fogo ali, eu consigo com o amuleto me proteger um pouquinho. Mesmo que eu não tome... Eu como a pimenta, né? Pimenta não. No caso dele, o milkshake. Mesmo que eu não tome o milkshake. Agora. Agora que eu vi que tá com a sujeirinha aqui, né? Agora... A parte do frio, eu realmente não tenho nada que me proteja. Eu vou ter no plano errado. Pra cá. Tô na direção àquele sol que tá bonito ali, ó. Mas é pra cá. A ovelha da Alana, né? Pra quem queria saber. Tem aqui a galera que tá vendo esse vídeo aqui. Já tem uma noção do leque fortnite, né? Eu tô falando assim mais pra tentar ajudar quem tá começando agora, mas... Creio que quem tem interesse em ver como roda no suíte, já deve ter rodado em algum lugar. E só tá querendo tirar dúvida, né? Deixa eu ir pra lugar certo, porque... Não é perco fácil nesse mapa. É pra cá mesmo. Um pouquinho mais pra cá, certo? Esses baús que tem no meio da rua, cara... Nunca tem nada que preste. Às vezes é tudo armadilho. Quer ver? Eu vou abrir e vai estourar, vai ter inimigo, ó. Ah, isso mesmo. Estourou e vai aparecer inimigo em algum lugar. Aí tu vai olhar aqui, ó. Não tem nada. Ah, tudo bem que isso aqui tem até chapa de granito, que é até útil. Mas, cara, nada de mais. Vou pegar essa pena também aqui, porque... Pra criar flash. Mas nada de muito interessante, não. Ah, os inimigos tão ali brigando com o NPC. VNPC. Mas nada muito interessante, não, como eu falei. Tá na direção certa. Eles podiam fazer um... Uma setinha, né? É, meio que um GPS. Porque, cara, eu me perco muito nisso aqui. E aí, galera? Chega aí. Bora. Nada que preste. Só fez eu gastar meu... Me espada toda. Assim que eu chegar na base, eu vou... Ir pra perto do frio. Aí eu termino o vídeo até quando fica muito longo. Eu nem sei quantos minutos tem de vídeo, né? Mas queria que já passou de uns 10 minutos. Eu acho. Tem um laguinho aqui também, ó. Vocês repararam que essa parte da caverna que eu saí é longe de onde eu tô, né? Como eu falei, essa caverna tem três saídas. Tem uma saída mais em cima, que é essa aí onde eu tô. Tem uma saída mais embaixo, que é mais pra direita do mapa, que eu já saí lá. E tem a por onde eu entrei, que é basicamente na minha base, né? E se bobear, deve ter outra saída. Porque eu ainda acho que eu não explorei 100% dessa caverna. Então, minha base tá ali. Aí, se eu der um rolê maior, acho que eu acho também. A parte do frio tá ali. Mas aí tem uma coisa que eu já percebi. Essa parte do frio, tanto tem aqui, né? Como tem do reto. Oxi, aqui eu tô no deserto. Ó, vai cair um drop ali. Deixa eu pegar esse drop que vai cair. Vai cair bem aqui, ó. Tomara que o drop tenha algo útil, porque nem o arco-íris tem, cara. Eu já fui no arco-íris e, putz, só por cair. Peraí se drop. Se não demorar um ano, né? Inclusive, eu falei da minha base, mas eu já reparei que eu também não falo errado de novo, né? Porque minha base não tá no deserto. Tá perto do deserto. O que tem de bom aqui? Fruta neve. Pra mim serve de nada. Ovo. Sementes de fruta neve. Isso aqui é interessante. Não sei se eu já tenho lá na base. Mas deixa eu... O que eu jogo fora aqui? Deixa eu jogar essa picareta fora. Tá quebrada mesmo. Pega essa semente pra mim fazer fruta neve lá. Minha base está indo reto. É só ir reto. É porque eu... Eu meio que cortei caminho pro deserto, ó. Aliás, no deserto tem um item também pra quem precisa, que é o... Putz, eu esqueci. Fica bem ali. Esse daí é amarelo, ó. Eu esqueci o nome disso. Mas vou... Só pra vocês aqui. Aqui, a pimenta picante que eu falei. Entrando. Isso aqui te ajuda a entrar no frio. Na parte fria. Ele dá uma aquecida. Vou até pegar. Vou botar mais uma picareta aqui que tá na merda. Como é que às vezes eu confundo o botão do Switch, tá, galera? Porque eu jogo no PC, no Switch e no Xbox. Então, confundir botões é super enorme. Cara, eu não lembro muito disso aqui. Tem uma hora que a picareta não quebra antes de eu quebrar isso aqui. Mas ele é útil, tá? Pra... Ah lá, é âmbar. Âmbar. Você pode pegar âmbar aqui e lá na... Na esparada lá do... É a caverna. Então, isso aqui é âmbar, tá? Pra quem quer âmbar, é esse negócio aqui. E só dá no deserto. E pelo símbolozinho ali, aquele bichão tá por aqui. Ah, ele ali, ó. Terra da casa ali, né? Sai daí. Sai daí, né, PC. Pô, vai passar pra minha frente. Bora. Minha casa tá pra cá. Nessa direção. Até perto do bichão, né? Tomara que ele não atraia ele até a base, que se não é o babu. Bom, como vocês estão podendo ver... Só o tempo que eu tô andando pra lá e pra cá pra chegar na base... Vocês estão vendo que realmente é demorado, tá? E nem a base tá perto das coisas. Então, imagina pra quem fez uma base longe das coisas. Como é que é a situação, né? Então, o mapa do jogo é... Cara, é muito surreal de grande, cara. É muita coisa. Como eu falei, eu cheguei... Eu levei mais de duas horas pra chegar nesse ponto aqui pra fazer essa base. Isso porque tanto eu quanto minha amiga, a gente pesquisou bastante de onde fazer base e tal. A gente viu que o melhor ponto era uma divisória entre o frio e o calor. Entendeu? Então, depois da gente descobrir que é o melhor lugar, uma divisória entre o frio e o calor... A gente foi pra lá, andamos, 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 andamos... Porque aqui é negativo. A localização daqui é menos 1.60 e pouco, entendeu? Onde eu estava, era positivo. Eu tava no mais 6.800 e pouco. Ou seja, imagina o tempo que levou pra chegar aqui, né? Tá, agora tudo certo. Agora, literalmente, isso é reto. A qualquer hora, eu vejo a base. Ó, a neve tá ali, né? A base ali, ó. Falta só mandar uma diversificada nesses bichos, né? É sempre lobo, é sempre galinha, é sempre tudo. Ó, tamo na base. Eu não sei em que lado da base eu estou. Ah, aqui é a parte de trás. É a parte que eu vou pro deserto, que é pra lá. Eu reconheci por essa porta aqui. E com essa árvore que não sai dali, toda hora ela brota ali. Deixa eu fechar a porta aqui. Pra nada, bicho. Então, aqui, ó, pra cá, eu já vou pro frio também. Não é só na direita, não. Eu vou ver vocês que na esquerda é calor, na direita é o frio. Vocês estão ponendo o meu neve ali. Mas se eu for reto aqui, ó, eu também dou de cara no frio. Eu sei porque eu já fiz isso. Então, eu vou levar vocês lá no frio pra vocês verem como é que é. Minha picleta tá quebrando. Eu podia dar essa picleta pro NPC pra ele quebrar dele. Volta e meia por aqui e dá aquele chefão também. Não sei se vai ter um aqui hoje, mas volta e meia parece dele aqui. Acho que até ele aqui na minha direita, se não for é galinha. Não tô reconhecendo muito bem o símbolo. Ó, tem lobo. Lobo. Um bicho ali que eu não sei o que é. Deve ser ovelha. Bora. Ó, ali também já tá montando gente de neve, tá vendo? Tem nevastica, eu já percebi. Tem... Tem neve, né? Óbvio que tem neve, porque ele é uma terra de neve, então tem neve. São coisas que eu já vi por aqui também. Eu tô até sem sangue, que até agora não começou a sentir frio. Ah, aí ó, viu? Você já tá com frio. Já começou, tá vendo? Então, essa área aqui já é fria. Eu ainda não estou perdendo sangue, como vocês podem ver, mas em breve vai começar a perder. Então, aqui ó, aqui é um lobo normal. Mas o lobo já tá andando lento, ó. Tá com frio. Já tem aquele bichão aqui, e aquele bichão, o chefão é de frio? É de gelo? Cadê ele? Mostra que ele tá pra cima. Tem que ter cuidado, porque eu não consigo correr, ó. Eu tô simplesmente ferrado aqui no frio. Deixa eu ver se eu peguei a pimenta. Vou até comer uma pra vocês verem que vai dar uma melhorada, mas... Não é grande coisa também, não. Ó, vocês podem ver que aumentou a resistência a frio ali, ó. Até aparece. Mas... Vocês podem ver que ainda fala ali, ó. Você tá com frio. Ou seja, só isso aqui não adianta. Vai, meu filho. Não, é o bicho. Cadê? É. Só isso aqui não adianta, mas tá aqui, ó. Resistência fria, tá vendo? Eu tenho dois minutos, basicamente. Mas é uma resistência bem fraquinha. É uma resistência que me ajuda a correr, ó. Aqui tá fruta névia. Com isso aqui eu entro no calor. Como eu falei, na parte de frio, eles me dão comida pra entrar na parte quente. Na parte quente, me dá comida pra entrar na parte fria. O bichão tá lá em cima. Eu vou só mostrar pra vocês que ele é de gelo. Ele é azul. E vou vazar, porque eu não sei nem se eu vou conseguir fugir dele aqui. E depois pra voltar aqui e pegar minhas coisas, vai ser meio complicado. Vocês podem ver que eu tô perdendo sangue. Ah, ele ali. Tá vendo? Aquele azul. Viu? Tem até uma caverna ali, ó. Mas como vocês puderam ver, ele é azul, ó. Vou tentar chegar um pouquinho só mais perto. Cadê ele? Ah lá. Tá vendo? Ele é azul. Mas os ataques são basicamente os mesmos, tá? Não muda muita coisa, não. Mas enfim, ó. Enquanto eu tiver com resistência, o meu sangue vai cair bem devagarinho. Então, tá tranquilo, mas... Tem uma caverna aqui. Deixa eu chegar perto. Só por ele aparecer no meu mapa a caverna. Ó, vocês podem ver que ele tá todo de gelo, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo... Construir um... Vou botar vermelho, porque ainda não foi. Pronto. Tem aqui a caverna aqui. Tá marcado. Agora, vamos meter o pé. Acho que aquele bicho vem atrás de mim. É porque o efeito do... Da comida tá acabando. Só tem 10 segundos. Mas enfim, essa é a parte de gelo. Aquele outro lado que eu mostrei pra vocês é a parte do calor. E eu fico bem no meio entre eles. Então, eu tenho basicamente recurso infinito. E essa é a dica que eu dou pra vocês, como eu falei. Fiquem em áreas que dê pra você ter acesso ao frio e ao calor. Próximo. Porque muita coisa que se vão precisar pra vila de vocês, só tem em um ou em outro. Então, pra você não ficar horas e horas correndo nesse mapa, você pode se pesquisar no lugar próximo. E resolver seu problema. Eu não sei se eu estou indo pro lugar certo. Não. É mais pra cá. Mais pra cá. Acho que é em direção a essas árvores aqui. Eu não sei se eu já falei. Eu sou perdidão nesse jogo. Bora galera, bora galera, bora galera, bora galera. Galera não, né? Maninha de PCl. É isso. Chegando na base, eu encerro o vídeo. Então, é assim que roda o LEGO Fortnite. Vocês puderam ver aqui. Super suave, tranquilão. Tá aí rodando. E é no Switch Lite. Eu sempre deixo claro que é no Lite. Porque eu sei que o Lite, perto dos outros grandes, tem algumas reduções gráficas em alguns jogos. Esse não está sendo o caso do Fortnite. Mas o Mario Odyssey, por exemplo, que eu tenho. Eu já percebi que no Lite, o gráfico é um pouquinho inferior. Que amigos que jogam no OLED já me mostraram foto e tal. E partes que no meu estão serrilhadas, lá não está. Então no Lite tem algum comprometimento em alguns jogos sim. Tá bem bonito o gráfico. Como eu disse, não é o LOL do PC, porque tem grama. A parte da grama é o que mais difere a parte baixa do PC. Vocês podem ver que a galera que joga competitivo no PC, não tem nem grama, não tem mata, não tem sombra, não tem nada. É feio pra cacete o jogo. Mas é proposital, pra ter 500 FPS da vida. Não é pra ter gráfico, né? Então é isso, galera. Estamos aqui. Cheguei na minha base. Minha vila aqui está nível... 9, né? Falta só mais um bem por 10. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu falei, ó. Precisa do que? Pra poder evoluir. Vara de madeira macia. Onde pega a vara de madeira macia? Lá naquele cacto. Onde o bicho derrubou as coisas. Entendeu? Eu pego madeira macia lá e transformo em vara. A obsidiana, vocês viram que eu peguei lá também. Lá na parte de calor. Então eu preciso de chapa de obsidiana. E a parte do âmbar também pega lá. Então pra mim, do 9 pro 10, tudo que eu preciso aqui tá lá no calor. Entendeu? Como eu falei, área quente. Tem até chapa aqui, ó. Já tá até fazendo chapa de obsidiana. Tem 25 aqui. Vou até deixar porque minha amiga deve ter feito. Não dá, deixa eu pegar e guardar. Deixa eu pegar aqui. Ah, eu tô com o inventário seio. Tô bem, tô bem, tô bem. Deixa eu jogar alguma coisa fora aqui. Deixa eu ver se esse negócio aqui é fora. Pronto. Deixa eu pegar aqui e botar granito pra fazer. Ai. Fizendo granito. Aqui eu posso... Aqui é vara de madeira macia, tá vendo? Inclusive vou botar pra fazer aqui também. Nossa, mano. Eu tô me confundindo com os botões toda hora aqui. Não sei por quê. Aí fica por causa do controle. Porque como no controle eu jogo no Xbox e no PC, eu pego o switch e confundo. Quando eu pego o switch de verdade, eu consigo jogar. Ah, o que eu preciso aqui, ó. Pra entrar na parte de frio. Seria um amuleto desse aqui, ó. Amuleto da chama interior. Tá vendo? Ah, eu preciso desse monte de item aqui, ó. Pra poder construir. Aí como diz aqui, ó. Aumenta a resistência e baixa a temperatura. Ou seja, é o frio. Então eu preciso disso aqui. E eu não tenho ainda. Eu tenho só o da frieza ali, ó. Que é o que me ajuda no calor. Bom, é isso. Espero que tenham gostado, tá? Deixem um like, compartilhem. E pra quem queria saber se roda no Switch Lite, a resposta tá aí. Roda, hein. Roda fácil. Super tranquilo. Assim como o Fortnite melhorou bastante no Switch. O Lego Fortnite tá suave, que só. Deixa eu botar a chapa de obsidiana aqui. Junto com o restante das coisas. E com isso a gente termina o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Eu só trago mais alguns vídeos do Switch. Os outros modos do jogo eu acho que não precisa trazer, tá, galera? Porque meio que não tem muito o que mostrar. Tem só aquele modo de Rocket League, que é o do carrinho, que não é nada demais, tá? E o outro é aquele modo de música, que também, sinceramente, não tem muito interesse em mostrar. A opção pelo Lego foi porque é o modo mais jogado desde que entrou. Vive cheio. Então eu sei que tem muita curiosidade por parte de vocês de como roda no Switch. E tá aí. Desde o tempo de load, até o tempo da abertura do jogo. Até o tempo que eu entrei no jogo. Tudo aí no vídeo. Não vou cortar nada pra vocês terem noção real. Como eu falei, não está na memória interna. Tá no meu cartão de memória. Então pode ser que seja mais lento ou mais rápido. Eu não sei dizer, né? Vocês me dizem aí quem tá rodando na memória interna, como fica. É isso. Até a próxima. Pra sair, ó, demora um pouquinho. Até a próxima, galera. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.